Expulsa todo o mal que tiver com meu irmão Que desapareça Que nunca mais volta Pra atingir nenhum mosquito, nenhum formigo E nem vivente nenhum Saravô, Orgum, saravô, Orgum, saravô Orgum de lei Não me deixa sofrer Tanto assim Orgum de lei Não me deixa sofrer Tanto assim Quando eu morrer Eu vou passar lá na Ruanda Saravô, Orgum, saravá seus sete ondas Quando eu morrer Eu vou passar lá na Ruanda Saravô, Orgum, saravá seus sete ondas Orgum de lei Orgum de lei Não me deixa sofrer Tanto assim Eu benzo chagas ruins Benzo cobreiro, aguamento Espinela caída De tudo um pouco E cada bendição é uma oração A espinela caída É um pinzinho que nós temos aqui Não é caída Ele vira Ele vira Um milímetro fora do plumo Então dá um desando Dá dor na boca do estômago O meu significado Espinela caída E vento virado É uma coisa só Mas em criança É vento virado E em adulto É espinela caída Todas as coisas Jesus fez e faz Então não tem aquela coisa Escolher e falar O benzo é só isso aqui não Uma pessoa chega doente Precisando da nossa oração Nós vamos fazer Nós vamos limpar Nós vamos rezar Passe Dando passe Água fluida Chá Precisa O banho Uma, duas e três Três e duas e uma No corpo do meu irmão Não fica nada Que desapareça O que ele está sentindo Em nome de Jesus Que o poder que Jesus tem Para mandar A chuva de bênção para nós Que não fica No corpo do meu irmão E também tem que estar Com o corpo limpo Para fazer alguns tipos de serviço Isso De acordo Com o meu Penso E recebo Até No levantar de manhã Como eu trato A minha esposa Se eu tratar ela bem A minha influência Da minha edição É iluminada Jurema O Juremei No meio das flores Você é uma rosa Põe a mão na pemba Escreveu na areia Se tu és Jurema Quero ver agora Jurema O Juremei No meio das flores Você é uma rosa Põe a mão na pemba Escreveu na areia Se tu és Jurema Quero ver agora Bom, meu pai nunca me ensinou E nem minha mãe também falou Que não disse que pode ensinar E nem deixa de ensinar Isso eu não posso falar Mas eu acredito que alguma coisa pode Porque os velhos vão acabando E chegar os novatos Então eu já tenho que ensinar alguma coisa Pode ser ensinada Mas eu não posso oferecer Porque eu não sou eterna Se alguém me pedir para ensinar Lógico que eu vou ensinar Que alguém tem que ficar Tem ficado bem esquecido No processo de venezação Os jovens não se importam mais Não se interessam tanto para isso Está ficando bem de lado O que procura mais Geralmente são pessoas mais velhas Mais idosas Que trazem os filhos Que trazem crianças Mas as crianças mesmo por vir Não se interessam tanto Com sete meses de nascida Minha mãe me abandonou Salve a linha de Oxóssi Estupi que me criou Tiuri, ruriruri Tiuri, ruriruá Tiuri, ruriruri Jurema Nunca li livro nenhum Nunca estudei nada Eu tenho essa missão Porque eu ganhei ela De Deus Tiuri, ruriruri Tiuri, ruriruá Tiuri, ruriruri Jussara Jussara é irmã de Jussara É as duas que Oxóssi criou Jussara! Jussara! Jussara!